Música Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV E no programa de hoje estamos falando sobre o negro na moda e na publicidade Para falar deste assunto a nossa convidada é a modelo e Miss Florianópolis, Elisa Freitas Elisa, você já foi rainha do carnaval, é Miss Florianópolis, é modelo e vai disputar agora Miss Mundo? Isso, Miss Mundo Brasil Miss Mundo Brasil, ainda não tem uma data determinada, mas eu sei que vai ser o ano que vem após o carnaval Para você, esse fato de a partir do, no bloco anterior a gente falou, a Elisa começa a ganhar visibilidade a partir do carnaval Porque você utiliza o carnaval por conta inclusive de uma coisa cultural Ali você vive perto da sede de uma escola de samba Meu pai na verdade ele já foi um dos diretores da escola que eu participo lá em Florianópolis Que é a embaixada Copa Lourdes, que também me apoia muito, eu quero até agradecê-los E meu pai já vive nesse mundo, então eu já nasci praticamente na escola Tanto que a minha mãe desfilou e eu estava dentro da barriga dela primeiro, disse ele Então não tem como fugir desse mundo Porque a escola de samba Copa Lourdes, do qual a Elisa se refere, é uma escola de samba lá em Florianópolis do Morro da Caixa É conhecida por ser uma das escolas mais campeãs de Florianópolis E a Elisa foi rainha do carnaval de Florianópolis e foi também rainha da embaixada Copa Lourdes Isso, por três anos consecutivos E como é, Elisa, porque a gente sabe que você é do Morro da Caixa Você fala isso, fala inclusive com orgulho de ser do morro Qual é a dificuldade de morar no morro e transitar num espaço que é um espaço eletizado? Na verdade as pessoas ainda tem muito preconceito Quando fala, mora onde? No morro A pessoa ainda tem preconceito, a gente sente Mas agora a gente está vendo que tanto na televisão, parece que virou moda Agora o pessoal que mora embaixo está subindo Então acho que está entrando num processo de mudança A gente vê na novela hoje em dia as pessoas subindo no morro e o morro está na moda E samba, tu pode ver, pega uma novela da Globo Só vê samba, tanto no início da novela, o fim da novela só pega samba Esse programa esquenta agora que tem Então acho que está... Está mais na moda Está na moda agora Mas tem uma coisa que é interessante, né Elisa O negro tem essa dificuldade de visibilidade O negro tem a dificuldade de, enfim, de aparecer na mídia E quando aparece ainda continua aparecendo com papéis de subalternos, né? Ah, sim Que é de doméstica Quando, na realidade, eu falei agora, em há pouco Que o negro é 52% da população brasileira E mexe com a economia Por quê? Porque houve uma ascensão de classe social E, portanto, está no mercado de trabalho Sobrevivendo, né? Claro, houve uma mudança Mas continua sendo representado como aquele que é doméstico, né? Esse tipo de estigma, você sente quando está desfilando Quando está se apresentando em algum evento ou não? A gente percebe os olhares das pessoas, né? Nunca ninguém veio com algum preconceito para cima de mim Só esse dia que eu lembro em São Paulo agora Que a pessoa chegou e falou Ah, tu está com mais cara de mim, Salvador Acho que foi um preconceito dela, né? Mas nunca tive alguém chegar e dizer algo que me... Que te chateasse É, que me chateasse ou me inferiorizasse Acho que está mais no olhar das pessoas, né? A gente percebe pelos olhares E você passou também a acreditar em você, né? Sim, claro E esse acreditar em você está muito ligado ao quê? A família? A tua mãe? O teu pai? Sim, eu sempre tive a família Tanto meu pai quanto a minha mãe Eles sempre valorizaram essa questão de a gente não se sentir inferior Sempre estudar e trabalhar e conquistar o espaço Então, eu acho que vem de família isso, Carlos Eu nunca tive esse problema em questão de preconceito Acho que esse assunto nunca entrou lá em casa Então, acho que vem de casa mesmo Não tive esse problema, essa conversa de preconceito, né? Acho que vem muito da pessoa também Da questão do inferiorizar, né? É, eu acho que vem muito disso Isso, a gente vê muito, muitas famílias no morro Que se inferiorizam por essa questão dela mesmo não se aceitar De morar no morro Sim Acho que é incapaz Que não vai conseguir um emprego legal Não vai conseguir um estudo Acho que vem muito da pessoa E se a gente vê crianças, né? Então, quando eu subo no morro, assim, as crianças ficam Ah, Miss Florianópolis, Miss Florianópolis, né? Acho que elas não acreditam Então, acho que vem muito Que você mora ali, inclusive É, isso Elas querem tirar foto comigo Fico feliz Querem que eu samba pra elas Querem mexer no meu cabelo Fico mexer no meu nariz Assim, é bem engraçado E agora, eu vou participar de um Eu tô com uma ideia de um projeto de De ter uma escola no Morro da Caixa Que é Eles me convidaram Pra ficar uns dias com as crianças Desde um sábado, um domingo Um projeto deles, né? Mas, na verdade, eu queria aumentar esse projeto Ainda não tenho ainda definido De ficar com as crianças lá Ensinar elas a mexer Arrumar o cabelo Desfilar É ensambar Então, eu tô com um projeto assim E a escola é lá no Morro da Caixa, né? É, a escola é no Morro da Caixa mesmo É, a comunidade estuda lá, né? Umas crianças E no morro, né? Que você mora Você tem que subir Escadaria É, escadaria, né? Demora quanto tempo? Ah, eu tô tão acostumada Uns 10 minutos 5 Porque, às vezes, eu tenho que descer e subir Né? Umas duas, três vezes Porque daí eu chego em casa Às vezes eu vou pra academia Aí subo, eu tomo um banho desse pra trabalhar Aí depois trabalho e já vou pra faculdade Mas, às vezes, eu venho em casa Então, eu já tô acostumada Pra mim, já não... Você tem uma faculdade de... Publicidade e propaganda Por que você decidiu por publicidade e propaganda? Na verdade, eu gosto muito da comunicação Eu tentei jornalismo na UFIS Que eu não consegui passar Aí fiquei um ano estudando Fiz de novo também, não consegui Aí abriu essa faculdade na Univale De publicidade e propaganda Que não tinha Ali na SC401 Aí eu resolvi fazer E tá se encontrando? Sim, eu gosto da publicidade Mas eu tô terminando agora, né? Mas eu também pretendo fazer jornalismo ainda Ainda pretendo fazer Porque também a comunicação é um espaço interessante Pra quebrar barreiras, né? Sim Mesmo a gente perceber Mesmo nós aqui Telespectador E na condição de profissional De veículos de comunicação A gente percebe que Os grandes veículos, né? De comunicação Os negros pouco aparecem Os apresentadores de veículos Dos grandes veículos Dá pra contar nos dedos, né? É Aqueles que tem Apresentando o programa Em Santa Catarina também, né? Lá no jornal mesmo Mas só eu de negra ali no jornal Que você trabalha no grupo RBS, né? Trabalha no jornal No Diário Catarinense Na redação Só pro nosso telespectador saber Até porque alguns ficam curiosos Você assina a sua coluna quais os dias? Segundas-feiras E dá pra acompanhar por onde? Dá pra acompanhar pelo próprio Clique RBS Pelo Hora de Santa Catarina Que também Que é um jornal mais popular Que daí eles também vinculam Que é o mesmo grupo, né? Então é todas as segundas-feiras Dá pra pessoal acompanhar Pelo Facebook também E eu tenho minha página Que daí eu compartilho também Pela minha página Que é da Miss Florianópolis 2013 É só digitar lá? Só digitar Miss Florianópolis 2013 Que é a minha página Eu compartilho todos os links Todas as matérias que eu faço Todos os desfiles e afins Miss Florianópolis Miss Florianópolis desfila no Carnaval Como rainha de bateria Rainha da escola Então Ou desfila como passista Enfim Então eu gosto de sambar, né? Eu não queria sair do carro Mas veio o Carnavalesco Que vem conversar comigo Ah, seria interessante Que tu saísse no carro De Miss Florianópolis, né? Eu disse Tá, eu posso sair Mas assim Eu desfilo no carro E depois volto E desfila? Troco de roupa E desfilo no chão Vamos ver se vai dar certo Mas... Na Copa Lorde? Na Copa Lorde mesmo Elisa, eu não sei se você É óbvio que você sabe a respeito Aqui o Vale do Itajaí A cultura predominantemente germânica E a cultura afro-brasileira Ela acontece meio que nas margens E nós carecemos no Vale do Itajaí De referências negras O que você poderia dizer Para a menina negra Que mora aqui no Vale do Itajaí E que sonha Como toda criança Como toda menina Sonha em ter visibilidade Inclusive, né? Na área de moda e de publicidade O que você poderia dizer Para essa criança? Acho que na verdade Elas têm que ir atrás do sonho delas Eu acho que elas têm que acreditar no ideal Buscar aquilo Ou buscar alguma referência E levar aquilo como um objetivo de vida Ou algo que vai acrescentá-lo para ela Algo que... Porque por muito tempo Ficou esse estigma Que o negro não é sinônimo de beleza Então isso ficou no inconsciente E a necessidade de quebrar isso É isso que a gente... Isso que é um dos pensamentos que eu tenho De mexer nessa parte Que as crianças... Eu falo criança porque começa pela criança mesmo Essa... Eu vi uma menina falando para mim Ai, meu cabelo é tão feio O cabelo dela é bem enroladinho Todo bonitinho E black power O cabelo é feio Eu queria cabelo liso Não A gente tem que tirar isso da cabeça da criança Não é assim Acho que é TV Eu não entendo muito bem Tem que tirar isso da cabeça É lindo o cabelo crespo É lindo o black power Você é linda como você é Tem que aceitar assim Vai ter mercado de trabalho para você Então eu acho que tem que acreditar em si Esse é o caminho Isso que é o mais importante E ser feliz, né? Então tá, Elisa, eu agradeço a tua presença aqui Obrigada Vinha Florianópolis para falar com a gente Aqui no Cidadania em Debate Obrigada pelo convite também Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate Um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Do Ensino Superior de Blumenau Quero agradecer a presença da modelo E Miss Florianópolis Elisa Freitas Que falou sobre o negro na moda e na publicidade Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa A gente volta a se encontrar para um novo assunto Na próxima segunda-feira A partir das 20h30 da noite Aqui pela FURB TV Tenham todos uma boa noite e uma boa semana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho